E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá amigos, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós estudando Agenda Cristã. É uma obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando os privilégios cristãos. Será que existem privilégios? E aí, lá lemos três no programa de ontem e vamos continuar a nossa leitura. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Ah, meu Deus do céu! Renunciar. Porque no livro Palavra da Vida Eterna, Emmanuel diz que renunciar, renúncia não dói. Eu vou trazer para vocês o texto. Eu me enganei, meus amigos, quanto ao nome do livro. O livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 154. Caminho, Verdade e Vida. Então, o título da página é Renunciar e Emmanuel analisa e se apoia num dito bíblico de Jesus que está anotado em Mateus, capítulo 19, versículo 29, que é assim. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. E aí ele vem trazendo para nós. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos beijos do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclamam o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como esquecer os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou o minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a todos eles, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde a alegria de encontrar os que se afinam completamente contigo. Somente desse modo, renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia, alcançarás a vida eterna. É a página Renunciar, o capítulo 154 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, a gente está vendo a questão da renúncia, não é? Porque nós vivemos muito, gente, em torno do egoísmo, não é, meus amigos? É muito em torno do que nós queremos, do nosso jeito, da nossa forma. A gente não quer ser incomodado nas nossas rotinas. Quando ele fala renunciar em benefício dos outros, é interessante. Agora, renunciar com alegria é aquela posição do Espírito que já está pronto a ceder. Que já está pronto a ceder, que percebe a alegria de servir. E eu só vou construir em mim essa alegria quando eu entendo do livro dos Espíritos, quando fala da lei do trabalho, da ocupação útil. Da ocupação útil. Quando eu começo a entender da parte que me compete executar na vida, no mundo, na criação. Quando isso começa a fazer parte de mim, então eu começo a ter alegria na renúncia. Porque sem isso, meus amigos, vai ser complicado. Vai ser complicado mesmo. Eu vou achar até que renunciar é ser incomodado. Eu vou querer, muitas vezes, até afastar do meu caminho qualquer situação que tire do roteiro que eu trazer para a minha vida. E aí vai ser difícil beneficiar, porque quase sempre a ajuda é muito interessante, meus irmãos. A ajuda a alguém, ela vai exigir que a gente ceda alguma coisa, alguma parte, algum capítulo. E como é difícil ceder, não é? Ceder do nosso tempo. Ceder do recurso que eu tenho que é meu mesmo. Ceder, às vezes, até do conhecimento. Que dificuldade grande em compartilhar, muitas vezes, o conhecimento e facilitar um pouquinho a vida do outro. Então, renunciar com alegria em benefício dos outros. Renunciar à crítica. Ah, mas eu vi que está errado, eu falo mesmo. Mas de para quem vai ser útil desvendar aquela questão. O Evangelho, no Bem-aventurado e misericordioso, tem três questões trazidas para São Luís, que o codificador trouxe. Sobre desvendar o defeito para o outro. Então, São Luís fala que se esse defeito só incomodar ele mesmo, não tem utilidade nenhuma, porque vira maledicência. Agora, é claro, se aquela dificuldade for atrapalhar uma instituição, for atrapalhar um grande grupo, aí sim, é necessário que seja desvendado. E ele até fala, é melhor que caia um, a cair toda uma coletividade. Mas eu sempre vou ter que ver a minha intenção. O que é que vai por trás daquilo tudo? Será que eu só divulgo o defeito de quem eu não gosto? Olha só. Aí vira uma vingança, vira maledicência. Eu tenho que começar a me autoconhecer, a trabalhar essa generosidade, não é? E tem outro privilégio cristão. Isso é privilégio cristão. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. O programa é gravado, mas quem ainda quiser ver, pode ver. Nós tivemos o segundo Encontro Espírita com Tereza, com Tereza Dávila. E o tema foi Jesus e a Paciência... Desculpe. O tema foi Tereza e a Paciência Ativa. E os companheiros que quiserem, está lá no YouTube. É só pegar Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila e tem lá o encontro. E a gente pegou alguns depoimentos. E um dos depoimentos foi de uma companheira, da nossa Ana Cláudia, que ela trabalhava numa empresa, ela é uma pessoa muito esforçada, tem uma competência muito boa. E ela, naquele momento, ela sai dessa empresa. E ela vai para uma outra na área de saúde, que não era a área dela, ganhando um terço do que ela ganhava na outra. Já pensou o que é isso? E aí ela ficou naquele desconforto, procurou outros empregos, tudo isso, mas não conseguia. Ficou naquela. Foi justamente o período em que o marido ficou 100 dias internados, passou por algumas cirurgias, uma situação grave, e ela teve o tempo, a disponibilidade de ter uma dedicação, de ter um apoio, de ter uma segurança. Então é isso, né? Muitas vezes a gente coloca como uma grande perda na nossa vida. Por exemplo, a questão financeira. Por exemplo, até o afastamento de alguém. Seja porque escolheu outros caminhos na vida ou seja porque desencarnou. Mas tudo isso é temporário, gente. Mais tarde eu vou ver assim, é, teria que acontecer essa situação mesmo. Tem até um texto que fala sobre desvinculação. Muitas vezes é necessário que determinados vínculos sejam cortados para que a criatura aprenda a voar. Que certas dependências sejam tiradas. É claro que uma fábula, né? Mas eu acho muito interessante a história do Dumbo. Pelos estúdios Disney, a história do Dumbo. Que é aquele elefante que queria voar. E aí, num determinado momento, ele tem lá o grilo falante, se não me engano, que fala para ele que ele pode voar sim. E começa, já que ele tem orelhas muito grandes, orelhas de abando, né? A questão dele é essa. As orelhas são enormes. E aquilo parecem asas. E vai sendo feito todo um trabalho de possibilidade com o Dumbo. E, no momento em que ele teria que voar, é colocado, esse animalzinho coloca uma pena na tromba dele. Fala que aquela pena vai ser um amuleto para ele voar. E aí, o Dumbo acredita nisso, coloca a pena na tromba e começa a voar. E é claro que no desenho animado tem aquela canção interessante, as crianças ficam felizes, uma coisa muito interessante. Bem, e assim ele vai fazendo sempre, vai voando. Só que num determinado dia, a peninha cai. E quando a pena cai, ele fala assim, ai, meu Deus, não vou poder voar mais, né? Não vou poder voar mais. E aí, esse, e parece que é o Grilo, gente, falante. Eu acho que é ele mesmo. Fala assim, vai, vai, vai. E aí, ele vai, ele continua a mexer as orelhas e vai voando de verdade. Se a gente pensar bem, gente, muitas vezes, a gente se sente muito pesado. A gente se sente diferente. Porque tem algo que o grupo, que nos diferencia do grupo. Todos nós somos diferentes. Mas muitas vezes, a gente se sente até rejeitado pelo grupo por alguns aspectos. Seja na área física, seja na área intelectual, seja até na área emocional. A gente se sente quase excluído. E aí, naquele momento, gente, eu me pego num amuleto ou em alguém que me oferece uma possibilidade. Eu me torno dependente daquela pessoa ou daquilo que aquela pessoa me oferece. E eu vou caminhando, eu vou andando e tudo, dentro de tudo isso. Mas há um momento em que o amuleto cai. É aquela hora em que eu tenho que usar tudo aquilo que eu aprendi, que eu não sei. Eu não tenho consciência que eu aprendi. É o voo com as próprias asas. E isso pode acontecer, muitas vezes, até por uma grande desilusão. E a gente lembra de companheiros queridos, através da Rádio Rio de Janeiro mesmo, conversando, ouvindo você, que é o programa de sexta-feira, em que muitos amigos queridos da área da psicologia vão nos ajudar, vão nos ouvir. E eles falam, é muito interessante essa fala, é muito bom você se desiludir. Porque o que é ilusão? É quando você cria uma expectativa. E essa expectativa, ela não vai trazer felicidade pra você. Olha, meus amigos, que interessante. Então, muitas vezes, existem desvinculações. Desilusões mesmo de falar assim, puxa, mas fulano me ajudou tanto, mas ele é assim. Como é que ele pode ter feito isso? E, ultimamente, pela mídia, tem até chegado situações assim, né? De pessoas que são, assim, ícones dentro de determinados setores, da ajuda humana, da ajuda emocional, e daqui a pouco são acusadas de determinados comportamentos. E aí, pra muita gente, cai. É como se fosse um castelo que caísse, que fosse derrubado. Mas vamos pensar, meus queridos, que o que foi aprendido, o que essas pessoas ensinou de bom, isso é inviolável. Isso jamais será perdido. Então, vamos começar a aproveitar, como disse Jesus, essa boa parte que jamais será tirada. Vamos aproveitar isso e é a hora de eu voar com os próprios pés. É a hora de eu aproveitar tudo aquilo que eu aprendi com aquela pessoa. Porque, na verdade, uma coisa é a criatura. A outra coisa é o que ela veicula. E vamos ficar com a utilidade. Porque a questão dela são as dificuldades íntimas. E há uma fala que diz, nenhum de nós, ele tem que se acautelar com o julgamento, é uma fala de Emmanuel, quando ele diz, acautelemos-nos com os julgamentos, porque nenhum de nós poderá afirmar com certeza onde nossos pés tropeçarão. Jesus falou, não julgueis, porque com a mesma medida com que medires os outros, vos medirão também. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Muitas vezes temos a perda temporária até da confiança em relação a alguém. Até da traição de alguém que nós achávamos que era um amigo, leal, que era aquele companheiro sincero, e daqui a pouco aquela pessoa se afasta e ela escolhe outros caminhos. Mas qual o lucro que eu posso tirar de tudo isso? Foi o tempo que nós fomos felizes naquela amizade. aqueles momentos muito bons, eu me lembro agora daquele livrinho, livrinho bom, livrinho de forma carinhosa, não é de forma prejudativa, não, de forma muito carinhosa, e para o resto da vida, do Wallace Leal. E tem uma história que é a história da balança, em que o filho chega ao pai e está muito triste. Ele está muito triste por quê? Porque houve uma briga, ele se decepcionou com o amigo. E aí o pai pede que ele pegue uma balança, aquela balança de prato. E aí ele fala assim, o que ele fez para você? Ah, ele fala o motivo da desavença. Aí ele coloca um peso ali. Aí ele fala assim, agora vem cá, por que você é amigo dele? Aí ele fala, ah, pô, aí ele vai falando tudo. É porque ele é bom na brincadeira, é porque ele me ajudava a entender. E cada fato que ele vai relatando, o pai vai botando um peso ali. E daqui a pouco o que acontece? A balança do porquê da amizade vai pesar muito mais do que aquela coisa pequenina. E o menino entende. Nós tivemos, no encontro de Tereza Dávila, uma dinâmica assim. Que é até uma fala de Tereza, para a gente somar as bênçãos, contar as bênçãos. Porque quantas vezes eu fico desesperada com uma perda? E a minha vida passa a se mexer, a se movimentar toda em termos daquela perda. E eu não junto as bênçãos que eu recebi naquele dia mesmo. Até a possibilidade de estar reclamando aquilo que não veio. É uma possibilidade. E muitas vezes eu esqueço de agradecer. Então é isso que ele vem dizendo. Retira lucros eternos. Porque o amor jamais se corrompe. Jamais se perde. É o que Jesus falou. A juntar tesouros no céu. Onde nem a traça, nem a ferrugem corrói. Então, na verdade, o que é temporário, o que é material, a traça, a ferrugem, a moda, tudo isso vai fazer com que passe. É passageiro. Mas as questões eternas, as questões do sentimento, a questão da convivência, da amizade, do conhecimento, da oportunidade de trabalhar, do desejo de progredir, isto, meus amigos, ninguém nos tira. É eterno. Então, e muitas vezes é através de uma perda, de algo temporário, de algo material, de algo passageiro, que a gente vai tomar uma resolução para a nossa vida, que vai ser um marco, um marco, para a nossa caminhada enquanto espíritos imortais. E isto é o outro privilégio cristão, trabalhar na construção do reino divino. Esse reino de Deus que Jesus falou, que não vem com aparências exteriores. Esse reino de Deus, que é construído, concebido, dentro de cada um de nós. Então, nós precisamos aproveitar esse tempo para trabalhar na construção desse reino, para trabalhar na edificação de nós mesmos, de aproveitarmos todo esse conteúdo de conhecimento que a doutrina espírita vai nos oferecendo, toda a possibilidade que estamos tendo nessa encarnação de convivência com o bem, de convivência com os bons, desculpa, os bons, de possibilidade de melhorar, de reformar, de mudar, de decidir, de responder, de resolver. Tudo isso. Mesmo que o nosso corpo esteja extremamente fragilizado, muito doente, mas nós não somos o corpo. Ele está sendo um instrumento para a gente dar um passo seguinte e até, quem sabe, esquecer um pouquinho dele e lembrar um pouquinho da nossa natureza espiritual. Hora de nos ligarmos ao Pai. Hora de fazermos uma revisão da nossa vida. Hora de pedirmos perdão a alguém. Muitas vezes estaremos impossibilitados até de falar, mas não estaremos em possibilidade de pensar, de raciocinar, de sentir. Então, é a nossa hora. É o nosso momento. É o nosso tempo. Então, vamos trabalhar na construção desse reino. É a hora de eu pensar assim, ah, meu Deus, eu me ocupei tanto com o meu corpo. Eu não estou falando que nós nos ocupemos com a saúde do corpo. Mas, muitas vezes, nós nos preocupamos com outros aspectos corporais, com a construção de outras questões exteriores. E aí, naquele momento, a gente sabe que ele vai ficar. Porque a natureza dele é material. mas, muitas vezes, na hora de uma doença, na hora de uma perda temporária, eu sou capaz de avaliar quem eu sou. E nunca é tarde. E não quer dizer que é arrependimento da última hora, não. Nós somos imortais. Nossa vida é infinita. Então, a qualquer momento da nossa vida, podemos tomar uma decisão profunda em relação ao bem. Isto é trabalhar na construção do reino de Deus. O que Jesus falou, mais uma vez, repetimos, não vem com aparências exteriores. O reino de Deus será construído em nós, dentro de nós. E, uma vez construído dentro de nós, a nossa psicosfera, a ambiência do espaço em que ocupamos será modificada, gente. Porque, André Luiz fala num outro momento, o mal só se instala quando o bem ainda não chegou. À medida que o bem chega, à medida que o bem se expande, ele irá magnetizando. Primeiro, esse ambiente interno. E, a partir daí, todo o ambiente externo passará a ser de luz, passará a ser de compreensão, passará a ser de auxílio, passará a ser de paz, pacificação. E a gente, muitas vezes, observa isso no leito de alguns doentes, na visita a alguns enfermos. Quanta paz. Apesar da grande dor física, apesar do diagnóstico, muitas vezes, nada favorável sob o ponto de vista material. Mas aquela criatura está em paz. Isto é, aproveitar o tempo para trabalhar na construção do reino de Deus dentro de si mesmo. E aí, observamos que aqueles que chegam ali para visitar, que aqueles que estão cuidando, que aqueles que estão se aproximando, se sentem bem. Porque é aquela oração muda. A oração da atitude renovada para o bem. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras